Olá pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Iliana dos Santos, eu sou artista plástica, sou muralista e nessa pandemia todo mundo aí em casa, que tal a gente fazer um bolo juntos? Pois é, de artista pra cozinha, mas a arte também é a culinária, ou seja, a culinária é uma arte O nome desse bolo que eu vou fazer com vocês é Bolo Mágico Mas não é aquele bolo que você vai sair aí fazendo seus pedidos, seus desejos e ele vai realizar todos os seus sonhos, não Não é esse, não O único sonho que ele vai realizar é aquele da barriguinha cheia e da satisfação de comer um docinho feito em casa Então, bora lá? Meio litro de leite quente Uma colher de chá de suco de limão 150 gramas de açúcar 150 gramas de manteiga derretida 125 gramas de farinha de trigo 4 ovos e 1 colher de essência de baunilha 15 minutos 4 ovos e 2 ó pinaventa 1�심히 20 22 24 22 24 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL